Fala pessoal, aqui é a Fabi Kauat do Comidificando e hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer chocolate modelar. A primeira é feita no micro-ondas, eu pego 200 gramas de chocolate branco e vou derretendo no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Mesmo que a quantidade seja maior, eu sempre uso esse tempo para não ter perigo de queimar o chocolate. Então eu coloco no micro-ondas, tiro depois de 30 segundos, dou uma mexidinha para não queimar o fundo, volto para o micro-ondas, mais 30 segundos. Misturo mais uma vez, dessa vez ele está bem mais derretido, então eu não preciso nem colocar mais 30 segundos. Eu coloco mais ou menos uns 10 segundos, que ele já vai estar bem derretido. O legal do chocolate de modelar é que ele fica com o gosto do chocolate mesmo, então qualquer marca que você use, ele vai ficar com aquele gosto. Eu mexo de novo e agora sim ele está bem lisinho, já está tudo derretido. E agora eu vou adicionar a glucose. Então, para essa quantidade de chocolate, 200 gramas, eu coloco 100 gramas de glucose, mas antes eu coloco uma colherzinha de chá de água dentro da glucose, porque ela é muito espessa. Então, eu coloco uma colherzinha de chá de água dentro da glucose, esquenta no micro-ondas e depois eu coloco no chocolate, porque como ela é muito espessa, essa esquentada, ela já ajuda a ficar mais líquida. Então, eu vou colocando, vou misturando ela no chocolate, incorporando, mas não muito, até esse ponto já está bom. Não é para misturar bastante. Daí eu coloco um plástico filme. Despejo chocolate aí. Embrulho ele bem. Dou uma achatadinha nele para ficar mais fácil, para não ficar muito grosso na hora de utilizar. E aí eu coloco ele dentro de um contêiner de plástico. Esse daí, eu deixei ele na geladeira há algum tempo, para poder mostrar para vocês como ele vai ficar. Então, ele ainda está um pouco maleável, porque foi depois de algumas horas. Dá para fazer no mesmo dia e utilizar no mesmo dia. E aí, conforme você vai manuseando ele, ele vai ficando mais maleável, porque o chocolate, ele vai entrando em contato com o corpo, com o calor do corpo e ele vai derretendo. Essa textura é uma textura bem legal, já dá para utilizar fazendo flores, esculpindo. E agora eu vou mostrar para vocês essa outra forma. Essa outra forma eu coloco no banho-maria. Também coloquei a mesma quantidade, 200 gramas. E aí eu vou esperando o chocolate derreter. E a água não pode estar muito quente, não pode estar fervendo. Ou se ferver, serve só um pouco, mas o chocolate não pode estar muito quente, a temperatura do chocolate. Só para ele derreter mesmo. E também para quem não tiver, não quiser fazer o chocolate, é só comprar. Comprando o chocolate modelar, tem como ser branco. Porque feito o chocolate mesmo, como vocês estão vendo, ele fica com uma tonalidade meio amarelada. Ele não fica totalmente branco. Então depois dele derretido, é hora de adicionar a glucosa. É a mesma coisa, eu coloco uma colherzinha de chá de água dentro da glucosa. Coloco no micro-ondas para aquecer um pouco, para ficar mais líquido. E aí eu coloco a glucosa no chocolate. Então uma colher de chá de água em 100 gramas de glucosa. E aí eu começo a incorporar a glucosa com o chocolate. Com o micro-ondas, a gente pararia por aí de mexer mesmo. Mas como a gente está fazendo no banho-maria, eu continuo lanchendo. Para a gordura do chocolate dar uma separada e não cristalizar depois. Então essa é a vantagem de fazer no banho-maria. Porque às vezes no micro-ondas, quando ele fica na temperatura ambiente, ele dá uma cristalizada. E aí tem que ficar esquentando ele na mão para poder voltar o chocolate com a gordura. Nesse caso aí, ele já vai ficar bem mais lisinho. Então eu vou continuando a mexer. E já dá para perceber que a gordura do chocolate, a gordura do cacau, ela está dando uma separada. Mas aí a gente continua a mexer até ela incorporar novamente. E aí depende da marca do chocolate também. Tem chocolate que realmente separa bastante. Dá para ver a separação bem mais. E tem outros que nem tanto. Mas é só ter paciência e continuar mexendo até que a gordura, a manteiga do cacau, se não encher o chocolate de novo. E aí ele vai ficar bem lisinho. Nessa hora aí, para quem quiser já tingir o chocolate aí mesmo, é bem legal. Você pode colocar umas 5 ou 6 gotas de corante em gel, que não vai mudar a consistência. Agora, para poder ficar mais escura a cor, pegar mais, é melhor colocar o corante em gel dentro da mistura de glucose. Da mistura de glucose com água. Então, para cada uma colher e meia de chá de corante, aí tem que tirar uma colher de sopa da mistura de glucose com água. Então, são duas partes da mistura com água retirada para uma parte de coco. E aí fica bem mais fácil de tingir também, porque não tem que ficar com a mão ali tingindo. Se você colocar a tintura ali, ou corante ali, já fica bem mais fácil de manusear, não fica duro. Não fica tão difícil para você. E tá aí o nosso chocolate de modelar. E aí 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 E aí